Oi senhoras, como é que vocês estão? Dia 1 do primeiro vlog do ano, acabei de chegar a trabalho, são 5 e alguma coisinha E aí eu vou trocar minha roupa de cama, porque como vocês sabem assim, eu só tenho duas roupas de cama Dessa aqui que eu vou mostrar pra vocês, peraí Essa aqui é a roupa de cama que eu mais uso, que é branca e tal Só que suja bastante, porque eu tenho um gato, né, como vocês sabem E eu gosto bastante dessa porque ela tem dois lados, um que é meio creme, off-white, e o outro que é totalmente branco E aí eu gosto muito dela, só que, né, eu vou dar uma aposentada nela Vou colocar uma outra ali que meu mãe me deu e aí eu vou estrear ela aqui Eu tô assim, com as olheiras, gente, que nunca tive na minha vida Acho que eu vou fazer um café também Acho que não é muito recomendado tomar café, tipo, depois das 4 e tal Falam que atrapalha o sono Ó, foi esse aqui que minha mãe me deu Aí, ela falou que é um cinza, mas eu tô vendo roxo O que vocês acham? Mas agora que eu tô vendo, acho que é um cinza escuro mesmo E ó, promoção, tá? Nesse querido aqui, que eu não vou nem falar o nome, vocês já sabem, né? Não gosto, mas... Como minha mãe comprou, né? Vou usar Acabei de ver É cinza mesmo, esse negócio Cinza escuro Oi, lindo Oi, lindo Tchau, tchau 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 Cara, eu troquei aqui, mas eu acho que eu vou tirar pra colocar pra lavar. Porque o cheiro tá, assim, muito forte, sabe? Cheiro de, sabe, novo, só que não é um novo cheiroso, entendeu? Não sei, eu vou colocar pra lavar, eu acho, no modo rápido, só pra, né? Deixa eu mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz ontem. Acabei que eu fui no centro, e aí eu dei uma olhadinha em algumas coisas e gostei. Eu também comprei algumas coisas que eu tava precisando de maquiagem. Aí eu comprei esse, é tipo um batom, mas aqui fala que é um cream tint. Mas é tipo um batom, sabe? Ele é essa cor aqui, C80. É muito, muito bonito a cor dele. Gostei bastante. E comprei, né, o meu rimeuzinho. Eu gosto bastante desse, da Ruby Rose, e gosto também daquele da Tango, que são dois lados, né? É, comprei também esse gelzinho pra sobrancelha da Ruby Rose. e eu já testei ontem, eu amei ele. Muito bom mesmo. Só que assim, eu tava querendo um da Shein, só que como eu vi esse lá e o preço tava até bom, acho que era 12 ou 14 reais, aí eu peguei. Mas eu ainda quero testar também o da Shein em algum momento. E comprei esse aqui pro carnaval. Vai ser no final desse mês, agora de janeiro, né? E aí eu já tô comprando algumas coisinhas e eu comprei esse negocinho aqui. pra pôr no olho. Acho que é só colar e tal. E aí eu vou testar pra ver se fica interessante. Ele é um prata, só que ele é furta-cou, tá vendo? Eu achei bem bonitinho. E comprei também essas xicrinhas aqui, gente. Olha que lindo. É de cerâmica. E aí é meio um bege, um verde e tal. Aí tem esses detalhezinhos. Aí eu achei lindíssimo. Tô muito nessa vibe de cerâmica. E aí, senhoras? Estou aqui trabalhando nesse momento. Hoje é dia 10 de janeiro. Não tô com muita coisa pra mostrar pra vocês. Por enquanto, vou fazer um cafezinho no instante. Já vai dar quase 5 horas. São 4h30 agora. Segunda-feira a gente vai pro nutricionista. Tem meu namorado. Não sei se eu cheguei a mostrar ou falar no primeiro vídeo, mas a gente tá bem empenhado em fazer academia e comer melhor. A gente deu esse primeiro passo de marcar a primeira nutricionista. Queridas, chegou minha escrivaninha. Não sei se eu falei pra vocês que eu ia comprar, mas eu tava precisando de uma escrivaninha que vai ser minha penteadeira. Ontem eu ia montar, só que aí a gente foi fazer feira e acabou que não montou. Mas hoje vou pegar Jonas pra ele montar pra mim. Porque assim, eu até me arriscaria montar porque parece ser fácil e tal. Mas eu vou deixar pra Jonas montar porque ele já montou algumas coisas e ele já sabe, né? Mais ou menos. Tem mais experiência que eu. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou a penteadeira. Aqui em cima eu deixei algumas coisas assim que eu uso mais no dia a dia. Skincare, perfume e tal, desodorante, óleo pra cabelo e tal. Deixei aqui o espelhinho, né? Porque ainda não temos espelho. Inclusive, tô até escolhendo uns pra ver. E aqui tem duas gavetinhas. Não são muito grandes, mas coube bastante coisa. Então aqui ficou esse negócio, né? Pra fazer skincare ou fazer maquiagem. Escova de cabelo. Algumas tranqueiras que eu não sei bem onde colocar. Vou colocar esse perfume. Deixa aqui. Aqui ficou meus óculos de sol. Coisas de cabelo, né? Algumas coisinhas e tal. Aqui alguns brincos, colares e etc. Inclusive, eu tenho que comprar aqueles negocinhos, né? Organizadores. Aqui relógio e tal. É, perfume. Enfim. Prendidor de cabelo. Aqui ficou uma bagunça arrumada. Nessa outra eu coloquei maquiagem. É pequeno a gaveta, mas cabe bastante coisa, né? Então, aqui eu coloquei alguns pincéis, lenço umedecido, dermaquilante, pó, blush, base, corretivo, lápis de olho, lápis de boca, batom, coisa pra sobrancelha e tal. Paleta, né? De sombras. Enfim. Aqui é um primer, corretivo, batom, batom, inclusive esse batom eu nunca usei. A cor dele, gente, é a cor que eu não, sabe? Mas como eu ganhei, né? Não tem muito o que fazer. Ó. Não é a cor que, sabe? Mas, não sei, algum dia eu vou ver se eu uso ele. Acho que até já venceu. E, acho que só. Mas, ó, come bastante coisa. Tem que comprar os organizadores e os de acrílico, inclusive rápido, porque esses lápis aqui mancham bastante. Eu tive uma outra cômoda que eu colocava minhas cores de maquiagem e manchava tudo de preto. Cadê esses lápis? Enfim. E é isso. Ela tem um tamanho super bom. E aí coube bem tranquilamente aqui no quarto. Aí aqui do lado eu deixei algumas caixas organizadoras, né? em uma tem remédio e em outra tem coisa pra fazer unha, né? Aí aqui é minha escova secadora e eu não sei onde tá a minha chapinha, mas era pra estar aqui também. Por enquanto não temos banco, né? Então vai esse da sala mesmo. E tá faltando espelho também que eu vou comprar. E é isso. Ficou assim. E tá faltando só o espelho aqui. Que eu tô pensando se eu compro o orgânico, que é aqueles que as formas, né, não são certinhas ou se eu compro um oval mesmo. Eu achei bem bonito o oval. Achei que vai combinar aqui. O orgânico também achei bonito, mas não sei. Eu acho que eu vou preferir o oval. E ó, eu acho que eu nem mostrei pra vocês, né, como é que tem ficado. Gente, isso aqui isso aqui é tudo meu gato, ó. Arranhando. Inclusive eu tenho que comprar aquela capa, né, protetora. Enfim. Quem tem gato sabe. Mas ficou assim a coxa. Eu achei ela bem boa, viu? O material dela, assim. Pelo preço, acho que não foi nem 80 reais. Se bem que não vem com um lençol de elástico, tá? É só a coxa e os duas frunhas. E essa calça aqui, gente, que eu comprei na Shein pra treinar. E assim, eu amei ela. No corpo ela ficou muito boa. Não tem aquele rasgo no meio, né, aquela listra que eu odeio. mas o tecido dela é tipo a meia, sabe? Grossa, que é ótimo no corpo, fica bem bom. Só que assim, ela pega muita sujeira. Olha isso aqui. Parece que tava no chão, né? E pelo de gato, tipo assim, isso realmente eu não curti muito. É, eu tenho que comprar aquele negócio que tira pelo pra ficar tirando dela, porque eu gostei muito não, tanto de pelo. isso aqui, gente, não tava no chão, tá? Tava aqui em cima da cama. Olha como que ficou. E aí